MADINHA MADINHA EVES MADINHA 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 DEGANT HMP MARIVEN PEASH WHEN S. Então, vamos lá! Então vamos lá! Mariam! Vamos lá! oerme, ailha é dokkhman e sei que omerha é dokkhman do que ter ao��요? ele deixar de tokkhman omerha é dokkhman a cidade eu vou fazer isso se tá aqui ele vai fazer um lado agora eu vou pegar um lado então você vai pegar um lado aqui você vai pegar você vai pegar ele vai pegar um lado você vai pegar um lado um dia um dia O chão é um pequeno e pequeno. A gente vai fazer isso. Mas vamos lá. Mas vamos ver se ele não se descanse... Se ele não se descanse. Não se descanse. Se descanse. Pelo menos, solas a gente. Mas o momento é ruim, você não pode dar uma líquinha. Mas eu tenho uma líquinha para mais depois, só mais um pouquinho a líquinha, mas não pode dar uma líquinha. Boaz não vovê Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Ainda não está fechando Não está fechando É o quê? Não, não está fechando Falei, vamos? Falei para a fechando Falei Vamos pegar uma fechando Falei para a fechando Falei para a fechando Falei para a fechando E me encher a droga e tá aqui. No tempo, não existem por aí. Você está fazendo o meu tempo. Eu vou fazer isso. Não sei. Vou pedir que eu vou fazer isso. Não sei. 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 Obrigado. o que você pensa? mas o que você quer? não vá agora está o canceiro semeche não lhe sabe vai eu quiser semeche e vamos um humor acho que ele tem muito É isso aí? É isso aí? Então, esse é o meu quebrado. Agora eu vou pegar um bode. Não, eu vou pegar ele. No, não. É isso aí. Isso é ruim de mim. Eu vou pegar o bode. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olá! Ae! 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 Oi! Oi! Ae! 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 Há! Bem, não parede. Não parede mais em cima. Esse é a face é correto. Não. Você sabe o que vai движendo? É cada um porquê. Isso é tudo. Você sabe o que vai fazer? Estou obrigado a minha vida, é melhor estava! Você só vai ter um branco! É melhor que eu fiz esse time. É melhor! Muito bem! Mas você tem uma água com uma baixa a cabina. Você tem uma bicicleta? Você tem uma recursos fracos? 5 centavos. Você tem uma força certa! Você vai ter uma varia só com a 5 centavos. Quedem ela é sequer. Por favor! A gente vai levar. Não, 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 não. O que é isso? e não dá pra ajudar eu me deixar de ir em cima o que é? uma plástica a plástica é a plástica estão pro com a plástica ele tem um pila você pode pegar um pila você não quer para, não! você quer usar para fazer não tem uma pila não tem um pila Esse é o clube da Câmara de Câmara. Não tem jeito, participe. Tem... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha o clube. É o clube lá. É o clube. Vamos lá! Você sabe que está aqui? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Rá! Vamos lá! Não, não. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 um 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 Ainda não está chegando. Você está chegando. Você vai dar um trabalho para você. Ele vai ficar com um trabalho. Não. Você está. Você está? Vai por um lugar. Vá para você. Vá para você. Amém, 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 amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Por que? Ele é um pouco a chuva. Júlio, você pode pedir o asqueciado? Vamos lá, está em blanco. É só um pouco. A água está na água. A água está na água. A água está na água. a mensagem... 1 minuto eia a bêlu Yesh que? a bêlui que nós vamos... a bêlui a bêlui a pêlui eia ao mesmoir a bêlui o que é? o que é? eu vou ver a uma coisa que eu quero ver aqui é o que eu vou ver não vai ficar não vai ficar eu vou ver eu vou ver eu vou ver Não sei, é bom? Sim o jornalha que eu vou fazer se escuta bem a vontade Edito, acho que está com o que acontece que ele me olha agora a gente vai fazer uma foto E aí? Você não tem o que fazer? Ei Elas iram o 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